Você sabe como funciona o procedimento de qualificação em soldagem? Confira aqui conosco as etapas principais. Mas antes não se esqueça de deixar seu like para que este vídeo chegue a mais pessoas. A qualificação se aplica ao soldador para comprovar que este está apto a um determinado procedimento de soldagem? Ao dar início, dividimos o processo de qualificação em cinco etapas. O processo começa pelo agendamento que é alinhado pela Inspesolda junto ao cliente. Na sequência entramos na parte de preparação dos materiais. A Inspesolda envia a instrução de trabalho, sendo um documento contendo as orientações principais para a preparação dos materiais a serem soldados. É um documento muito importante, pois deve ser seguido todas as orientações descritas para que o procedimento ocorra dentro dos padrões estabelecidos. Após a instrução de trabalho e preparação dos materiais, o cliente deve enviar os corpos de prova, contendo o certificado de qualidade antes do dia da avaliação. 3. Logo depois, enviamos um inspetor para o local onde realizamos o acompanhamento da soldagem, para assegurar que o procedimento está seguindo todas as diretrizes de qualidade e segurança. É importante destacar que o acompanhamento para a qualificação de soldador não é treinamento nem curso. O inspetor, no máximo, vai orientar em caso de desvio no cordão de solda. 4. Ao final, é feita aqui na Inspesolda, o ensaio do corpo de prova após a soldagem, onde é registrado o resultado para a emissão de documentos. Quer saber mais? Entre em contato conosco e tire suas dúvidas.